Tiago Costa Aô, Patrícia! Isso é maluco de batidão Sem teu amor Tudo é tão cruel Não há mais nada que resolva E quando tudo vai mal Tu sabes que pode ser fatal Me faz sentir de novo Me faz respirar Fotografias do nosso amor Recorraremos no que passou Onde nós sempre vivemos Sem perder você Congelando o tempo aqui Pode levar-me Contigo sempre quando queiras Me abraçar com o teu olhar E ao teu lado me verás Vai ficar tudo bem Sem teu amor Tudo é tão cruel Não há mais nada que resolva Fotografias do nosso amor Recorraremos o nosso amor Recorraremos o que passou Recorraremos o que passou Onde nós sempre vivemos Sem perder você Pode levar-me contigo sempre quando queiras Me abraçar com o teu olhar E ao teu lado me verás Pode levar-me contigo sempre quando queiras Me abraçar com o teu olhar E ao teu lado me verás E ao teu lado me verás Vai ficar tudo bem 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 Pode levar-me contigo sempre quando queiras Me abraçar com o teu olhar Me abraçar com o teu olhar Me abraçar com o teu olhar E ao teu lado me verás Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem